E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ador Vieiras e aqui é o nosso canal Conhecendo o Gás Brasil E hoje estou aqui em São Paulo, no Howard Street Suite E vou mostrar um pouquinho pra vocês das instalações do hotel Mas antes disso pessoal, se inscreva no nosso canal, deixa aqui o like, dá uma forcinha aí, beleza? Vamos lá comigo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.